A CATEGORIA DE CONSALHO Sendo atualmente uma freguesia pertencente à monção, Santa Eulália de Valadares teve no passado a categoria de concelho, cuja formação se perde nas memórias das quais no resto é o edifício da antiga cadeia. Este concelho era constituído por 18 freguesias, que em 1855 passaram para a jurisdição dos atuais concelhos de monção e Melgaz. À semelhança de monção, também aqui existira uma misericórdia. Esta documentação encontra-se ao cuidado do Arquivo Municipal de Monção. O documento mais antigo remonta a 1615, e refere-se a escrituras de compra e venda de empregamentos. A história das duas misericórdias tem linhas que se cruzam desde sempre. Ambas construíram as suas novas casas em espaços distintos dos originais, mas em datas muito próximas. Valadares em 1678 e monção em 1690.